Voltando a falar desse caso, em que a Eliana infelizmente perdeu a vida. Acabamos de receber informação, hein? O delegado vai falar sobre isso, Luciano? É isso? O delegado vai falar sobre isso. A Laís Cardoso tem informação pra gente. Que tragédia, Laís. Tem certas coisas que a gente não consegue entender, né, Laís? Exatamente, Parra. Inclusive, a gente ressaltou aí imagens chocantes, né? O que a gente acompanha aí não dá pra entender. E é justamente por isso, né, que a Polícia Civil vai investigar esse caso. Porque as pessoas ficaram questionando bastante o que aconteceu com esse motorista. A gente sabe que ele é um idoso. O que teria acontecido ali? Se ele acelerou ou não? O que causou realmente esse acidente? Então, esse delegado lá da cidade vai conseguir fazer aí essa verificação através das testemunhas. Inclusive, ele disse que já ouviu os policiais que fizeram ali o atendimento e vai ouvir outras pessoas pra tentar chegar aí no fim desse inquérito. Então, a gente vai ouvir o que disse o delegado N. Alcântara sobre esse caso. Vamos acompanhar. Foi instalado inquérito policial para apurar a situação do acidente que vitimou uma senhora de 45 anos aí na cidade de Rancho Alegre. Foram ouvido os policiais militares que atenderam a ocorrência, bem como o autor e a esposa que se encontrava no veículo que atingiu uma senhora e um bebê. O autor relatou que, ao pisar no pedal do freio, veio a escorregar e acertou o acelerador e veio a chocar com a parede, vitimando aí a senhora que foi atendida e veio a óbito no hospital. A criança foi entrada em contato com o hospital de Londrina e nos foi relatado que ela encontra-se em estado estável de saúde. Nesse sentido, estamos realizando aí as diligências e vamos solicitar as perícias necessárias para apurar as circunstâncias do fato e melhor a averiguação da tipificação penal a ser atribuída ao autor, sendo que pode incorrer a dependência da circunstância e o homicídio de trânsito, homicídio compulsor do Lousa, a ser melhor esclarecido e a questão da lesão corporal no bebê. Ou seja, foi proposital o acidente? Não, de forma alguma. O idoso ali se confundiu com os pedais do carro, carro automático, acelerou ao invés de brecar, enfim. E acabou, põe a imagem da outra imagem, Diego, isso. E acabou acertando ali a Eliana. O que que acontece agora? Vai caber a responsabilidade a ele? Foi um homicídio. É um homicídio culposo? Claro, porque não tem intenção de matar. Mas e aí? Rapaz do céu, que tragédia, viu? A família da Eliana, os nossos sinceros sentimentos. E que o bebezinho se recupere por completo. O estado dele é estável, graças a Deus melhorou. E a gente torce pela recuperação. E a família da Eliana, os nossos sinceros sentimentos. Vamos entrar no caso da bebezinha sequestrada do hospital?